Bem, Troberto. Obrigado. Olha, obrigada pela carona, viu? O que é isso? Ai, que dia, meu Deus, que confusão. Tudo isso porque a minha irmã resolveu brigar com Ismael. Um sujeito violento, né? Pra ferir a sua irmã daquele jeito. O meu pai não fez isso, tá? Fez isso e fez muito pior, minha filha. Ele tentou me agarrar. Meu Deus do céu, se não fosse o seu Tibete me salvar... Peraí, peraí. Salvava você? Ah, ele tentou... Meu Deus, como eu tenho horror desse homem. Ele é nojento. Nojento? Que nojento, mãe. Você é mentirosa. É mentira isso, doutora Alberto. É mentira. Eu odeio quando você fala assim no meu pai. Eu odeio. Mentirosa? Droga. Palesteda, eu acho que você vai ter que ter um papo muito sério com a Bia. Esse negócio tá ficando perigoso. Ismael enlouqueceu. Enlouqueceu? Você sabe o que ele queria? Aquele cínico. Queria que eu fosse morar com ele? Meu Deus, ele só veio pra infernizar a minha vida e roubar a minha filha de mim. Ô, gente, eu acho melhor eu dormir... ...porque eu tenho que acordar cedo pra viajar com meu pai. Boa noite, doutor Alberto. Bons sonhos, Bia. Você reparou, né? A Bia não me chama mais de tio. Quer dizer, pra ela o pai é um santo e nós é que estamos errados. O Ismael... ...tá atacando com todas as forças, não é? Ele vai tirar a Beatriz de mim, Alberto. Ela vai mesmo voltar pra Itatiaia com ele amanhã? Eu não sei. Diz ele que vem buscar. O plano dele é esse. Tirar a minha filha de mim. É isso. É por isso que eu digo, Estela. Toda diplomacia é pouca. Se você entrar pra lutar com ele, você vai perder. Ouve o que eu tô te dizendo. Tô tão cansada. Foi tão horrível, tão horrível. Ele... Ele tentou me agarrar, ele... Estela. Estela. Não, não, não faz isso. Não, não faz. Estela, cara. Deixa eu ajudar você. Eu quero ajudar você a cuidar da sua filha. Eu sei cuidar de mim. Não precisa. Separa legalmente desse cara de uma vez. Eu quero ter o direito de proteger você. Eu sempre soube cuidar bem de mim. Eu... Eu tomo conta do meu nariz. Há tanto tempo. Estela. Estela. Olha pra mim, Estela. Estela, Estela. Espera aí. Eu amo você. Tá? Acredita. Calma, calma, calma. Acredita em mim. Acredita em mim. Eu amo você. Tá? Foi horrível. Foi horrível. Calma. Calma. Não. Acredita em mim. Bom dia. Bom dia. O seu irmão esteve aqui ontem à noite, daqui a pouco ele vem aí. Nossa, eu nem percebi, dormi feito uma pedra. É, deve ter sido pelo sedativo que te deram ontem lá no pronto-socorro. Você desculpe o trabalho que eu tô te dando.